Quem escolheu ter dois esquerdistas no segundo turno da Prefeitura de São Paulo que se resolvam? Eles que se resolvam. Isso não é mais um problema seu, isso não é mais um problema meu. Você quer fazer um voto de protesto? Imagina que lindo. Um milhão e setecentas mil pessoas indo às urnas e digitando 28. Se o maçã não está comporrendo, se você digitar 28 e confirmar, você vai estar anelando voto. Mas no banco de dados vai ficar lá registrado que você votou no 28, mesmo ele não participando. E com certeza isso vai ser noticiado. Escuta o que eu estou te falando, porque isso nunca aconteceu na história. A notícia é a seguinte, eleitores de Pablo Massal estão indo em peso nas redes sociais do ex-presidente Jair Bolsonaro dizer que vão votar no Boulos como voto de protesto. E adivinha, isso virou manchete nos principais meios de comunicação da mídia que é aparelhada pela esquerda, como é o caso da revista Fórum. A esquerda, nos grupos de WhatsApp, estão fazendo piada com isso. Canais de esquerda também. Alguns apoiadores de Jair Bolsonaro, ou voltados mais àquela ideologia do MBL, que vão apoiar o Nunes, estão também guiando da sua cara. Então quer dizer que, se não foi o seu candidato que se elegeu, então tem que deixar um esquerdista como o Boulos tomar conta da Prefeitura de São Paulo. Como se o Nunes também não fosse um candidato de esquerda. Que Jair Bolsonaro, Kassab, Tarcís e Companhia Limitada não tentaram ver como a única opção de direita para São Paulo, depois de terem sabotado a candidatura do Ricardo Salles e terem feito perseguição contra Pablo Massal. Que não é um santo. Mas, diante de todas as opções, era o melhor ou o menos pior que tinha. Ah, tinha a Marina Helena. Bom, por que não fizeram campanha macia para a Marina Helena? E outra coisa, vocês já viram que a Marina Helena já foi conversar com o Nunes? Já tem fotinha tirada do lado e tudo mais? Vocês viram isso? Pois é. Qual a desculpa da senhora Marina Helena? Não, vamos fazer um voto útil. O Ricardo Salles é do mesmo partido da Marina Helena. Pergunta o que ele acha dessa postura da Marina Helena. Pergunta. É muito importante ajudar aqui com todas as outras mulheres que estão aqui a dar esse apoio para o prefeito. A gente precisa garantir que o Boulos não vai chegar lá. O que ele acha que o Bolsonaro puder fazer para ajudar nesse sentido? Devemos chegar à seguinte conclusão. Aqueles que passaram a campanha toda xingando o Nunes, dizendo que o Nunes era desviador de dinheiro público, que roubou dinheiro da merenda das crianças, e agora, no segundo turno, que irão fazer um voto contra Boulos, e aí decidiram votar no Nunes apenas para não votar no Boulos, são tão hipócritas e tão doentes quanto aqueles eleitores esquerdistas que já iriam votar no Guilherme Boulos independente de qualquer coisa. E essa semana saiu uma denúncia de que você, na campanha, gastou 630 mil reais no aluguel de 12 carros de uma empresa estranha, que as próprias filhas ali, a reportagem foi, dizendo que era alguém que trabalhava para você, que já usou auxílio emergencial. Eu queria que você explicasse isso para os eleitores. Como é que foi usado esse recurso dos nossos impostos? Alguns estão comemorando porque já possuem, já possuíam um ódio contra o Pablo Massal de longas datas. Não estou falando de crítica, não estou falando de ódio. Ódio mesmo. Por qual motivo? Inúmeros motivos. Inveja, por que não foi com a cara, por que o santo não bateu, não importa. Mas ódio puro. Se você me acompanha há bastante tempo, você já viu eu fazer duas críticas ao Pablo Massal como coach. Algumas posturas dele como figura pública. Agora, quando ele chegou na forma de candidato, quando eu ouvi as ideias, quando eu ouvi as propostas, quando eu ouvi o cenário que estava armado e as outras opções, eu falei, cara, o Massal é o menos pior. Ah, vamos votar no Nunes, por quê? O Nunes é menos pior do que o Boulos. Cara, nós não estamos em 22. Não é uma eleição de Bolsonaro contra Lula. Bolsonaro, em 2022, era completamente diferente do Lula, apesar de dizerem que era igual. Tem muita gente, que inclusive está rindo da cara de alguns eleitores do Massal que estão falando isso, que em 2022 decidiu não botar Lula nem no Bolsonaro dizendo que era a mesma coisa. Respeito às pessoas que não quiseram fazer isso. Compreendo, porque eu também fiquei muito insatisfeito com várias posturas de Jair Bolsonaro. Mas, desculpa, não era a mesma coisa. Pelo menos até 2022 não era a mesma coisa. Agora pode-se dizer que meio que parece. E ainda assim não é a mesma coisa. Lula e Bolsonaro não é a mesma coisa. Ou vai dizer que se você pudesse voltar no tempo, e tivesse na sua mão poder de escolher, olha, vai ficar um desses dois bosta aí. O Lula ou Bolsonaro, você não gosta de nenhum. Mas vai ficar um desses dois aí, pelos próximos quatro anos. Quem você prefere, ou menos pior, bem menos pior, obviamente seria o Jair Bolsonaro. Respeito àqueles que decidiram não ir. Só que essas mesmas pessoas, que não foram em 2022, parece que não estão demonstrando respeito pelos eleitores de Massal, que estão dizendo que não vão comparecer nas zonas, agora no segundo turno. Entende? E para aqueles que foram nas redes sociais do Jair Bolsonaro e dizer, ah, vamos votar no Bobos, que eu quero ver mesmo o bicho pegar, quero ver mesmo o sangue escorrer, quero ver mesmo São Paulo se lascar de vez. O que eu tenho a dizer, gente, vamos ter maturidade. Ainda que você escreva somente na hora da raiva, claro que tem comentários desses aí que foram encomendados, né? É gente da esquerda mesmo, disfarçada, que vai lá e comenta. Tem desse tipo também, é a minoria, é a minoria, mas tem comentário desse tipo. Já que é a minoria, porque num dos vídeos anteriores, eu vi comentários de eleitores de Massal, comentários de pessoas de perfis que eu já... É, já estou acostumado a ver e sei que não são bots. Pessoas dizerem isso. Ai, que vontade de votar no bolo, só de raiva. Oh, quer saber? Eu vou votar no bolo só de protesto. Gente, vamos amadurecer. Vamos crescer. Você quer fazer um voto de protesto? Quer mesmo fazer um voto de protesto? Imagina que lindo. 1 milhão e 700 mil pessoas indo às urnas. Estou falando 1 milhão e 700 mil arredondando os números de votos que o Massal teve. 1 milhão e 700 mil pessoas indo às urnas e digitando 28. Ou seja, se o Massal não está concorrendo, se você digitar 28 e confirmar, você vai estar anelando votos. Simples assim. Mas no banco de dados, vai ficar lá registrado que você votou no 28, mesmo ele não participando. O sistema, eles vão ver. E com certeza isso vai ser noticiado. Escuta o que eu estou te falando, porque isso nunca aconteceu na história. Com certeza eles vão noticiar isso. Olha, no nosso banco de dados, os votos nulos, né? Mais de 1 milhão de pessoas digitaram 28. Imagina o impacto que isso seria. Então, se você acha que tem que fazer um voto de protesto, não é votando no Boulos. Ah, a cidade está na mão de um esquerdista mesmo? É porque, se você olhar bem, tanto faz. O Boulos ou o Nunes. Não é como 2022. Não são a mesma coisa. Não é a mesma coisa de Jair Bolsonaro e Lula. Guilherme, Boulos e Nunes são a mesma coisa. Um é a merda e o outro é a bosta. Simples assim. Na minha opinião, o Nunes é uma bosta mais durinha e o Boulos é uma diarreia. Mas, se você for olhar bem, são candidatos do sistema. O sistema conseguiu o que queria. O teatro das tesouras. Os candidatos que o sistema vai poder controlar lá na prefeitura de São Paulo. Então, independente de quem tiver, seja o Nunes ou seja o Boulos, a agenda do sistema vai andar para frente. A agenda do sistema vai ir de vento e popa. Independente se for o Nunes ou o Boulos. E o Marçal, ele estava atrapalhando esse esquema, se vocês me entendem. Então, meus amigos, votar no Nunes e votar no Boulos, se você for olhar bem, no frigir dos ovos, nos baseando nos nossos valores, nos nossos princípios, é a mesma coisa. Porque imagina que lindo, cara. O candidato ao qual nós apoiamos, que foi o Pablo Marçal, vou até dizer, não é um santo. Mas, diante do cenário que estava, com certeza é o menos pior. Imagina, o Marçal, quem nós apoiamos, passou a eleição toda, no primeiro turno, dizendo que ia prender o Ricardo Nunes por conta do esquema das creches. Dizendo que iria abrir a caixa preta da prefeitura de São Paulo e que o Ricardo Nunes ia acabar preso. Chamou ele de agressor de mulheres, acusou, né? Mostrou as matérias. Ó, sua mulher disse, em reportagem, que era casada com um bandido. Tem fortes ligações de você aí com facção criminosa. E você também acusando disso? Aí imagina que lindo. O Marçal, igual a Marina agora, que fez acusações sérias ao Nunes durante o primeiro turno, e agora tá lá abraçadinho com ele, né? Com a desculpa de voto útil. Imagina o Marçal agora fazendo isso, pedindo voto. Porque não podemos deixar o bônus ir pra prefeitura de São Paulo. Cara, quem decidiu um bônus na prefeitura de São Paulo? É o bônus de São Paulo. Foi a direita bolsonarista. Foi a galera que tá acostumada a votar no PMDB, no PSDB da vida. É os eleitores do Kassab, que sempre votam no mesmo candidato, que sempre querem bancar, né, os entendidos daquela política equilibrada, vamos dizer assim. Cidade de São Paulo decidiu. O menos pior estava no primeiro turno. Simples assim. Quem queria o menos pior, votou no Pablo Marçal. Gente, parece que nem o da Atena, me corrija se eu estiver errado, eu ouvi de relance, eu acho que eu tava meio sonolento, mas eu lembro que eu ouvi algo parecido. Parece que até o da Atena tá apoiando o Nunes, não foi apoiar o bônus. Então assim, pessoal, na boa, parem com isso. Não quer o Ricardo Nunes? Isso não quer dizer também que você não quer o bônus? E não é com sentimento de vingancinha contra Bolsonaro, porque você vai resolver alguma coisa? Deixa que o pessoal se resolve. Quem escolheu ter dois esquerdistas no segundo turno da prefeitura de São Paulo que se resolvam. Eles que se resolvam. Isso não é mais um problema seu, isso não é mais um problema meu. A gente vai fazer vídeo aqui pra acompanhar, porque a gente quer ver o entretenimento, a gente quer ver o show de hipocrisia, o show de mentiras, o teatro das tesouras andando de vento e pouco, e a gente só vai usar esse segundo turno pra mostrar o teatro das tesouras. É simples assim. Mas deixa o pau comer. Os bolsonaristas que votaram no Nunes, é problema deles agora. Deixa eles votarem no Nunes. Inclusive o Bolsonaro, o Kassab, o Kassab não, o Valdemar da Costa Neto e o Tassetti disseram que não precisam do Massal no segundo turno. Que maravilha. Rapaz, Massal pulou uma fogueira, sabe, saltou uma fogueira assim de forma extraordinária. Foi livramento na vida dele isso. Olha que se ele precisava de uma desculpa pra não ter que se posicionar, pra pessoa não ficar falando, ai, quando tinha dado o segundo turno, o Massal, a única coisa que ele falou, gente, olha, se o Nunes quiser usar um dos meus projetos, eu vou falar pro meu pessoal votar nele. Isso não quer dizer que ele, o Massal, está apoiando todas as denúncias que ele fez contra o Nunes. Mas é uma situação difícil, porque o jogo político que a gente conhece, atualmente, obriga os candidatos a fazer isso. Obriga. Mesmo que você não tire foto do lado, mesmo que você não suba o palanque, obriga você a se posicionar no segundo turno. Não adianta, velho. Obriga. Ah, então quer dizer que você não se posicionou, então você ajudou todos. Nada a ver, gente. Ficou claro no primeiro turno, por conta da diferença de 1% de votos, o Massal não foi pro segundo turno. Então os eleitores do Massal não querem nem o Nunes e nem o Bogos. Ponto. Está posicionado. Então eles que se virem, que disputem com os votos que eles conseguiram. Simples assim. A Marina teve 67 mil votos, a Tabata teve 400 e poucos mil, se eu não me engano. Foi um pouco mais, não lembro. Então, o Tarcísio e o Valdemar da Costa Neto e o Bolsonaro disseram que não precisa do Massal nesse segundo turno. Então eles que se virem, pô. Quer sair pra votar? Sai pra votar. Mas chega lá na onda e digita 28. Acabou. Simples assim. Essa culpa você não vai carregar. Volto a dizer, quem escolheu um cenário com dois esquerdistas no segundo turno foram bolsonaristas e bolistas. foram o BB, os BB, né? Que escolheram. E detalhe, tá? Os bolsonaristas aqui não foram maioria não, tá? Dentro desses eleitores do Nunes, você bota aquele pessoal, né? Que acredita naquela velha política, caçabista, né? Malufista, essas coisas. A grande maioria dos eleitores de Jair Bolsonaro e São Paulo, a grande maioria votou no Pablo Massal. Não quiseram votar no Nunes. Então, não comenta nem por piada, nem por brincadeira. Ah, eu vou botar no bônus. Ah, eu vou torcer pro bônus ganhar. Não, deixa a coisa desenrolar, cara. Quando acontecer, a gente dá risada. E como eu falei pra vocês, independente de ser o Nunes ou o povo, são candidatos do sistema. A agenda vai percorrer e São Paulo vai afundar. Simples assim. As mamatas vão continuar acontecendo, porque agora, meus amigos, você acha que o sistema não ia dar um jeito? Você acha que o sistema não ia perseguir? Agora tá vindo o maior orçamento da história da cidade. Essa mamata, os caras não podiam ficar de fora. Tinha que ser alguém que eles pudessem controlar. Só que eles não esperavam um cara como o Pablo Massal e eles não tinham um plano B pra isso. Por isso que foi aquele desespero. Olha agora aí o sistema botando as carras de fora. Não faz nem questão de se esconder mais. Olha aí o Malafaia falando mal do Bolsonaro. Traindo Jair Bolsonaro. O sistema já querendo descartar Jair Bolsonaro. Porque os votos de Bolsonaro não foram nem suficientes pra dar uma eleição segura para o Nunes do primeiro turno. E eles estão seguros. Eles dispensaram o apoio de Massal. E eles estão seguros na seguinte concepção. Quem votou no Massal não vai votar no Boulos. Então tá de boa. A gente não precisa do apoio do Massal. Tá tranquilo, suave na nave. Nós vamos conseguir uma quantidade expressiva de votos. Essa galera não vai votar no Boulos. Vai votar no Nunes. Então a eleição tá no par. Como disse o Valdemar da Costa Neto. Mas pensando em tudo isso que aconteceu. Vamos manter as pessoas muito bem informadas. O governo está no que rolou. Dizer pras pessoas que sim. Votar no Boulos e votar no Nunes é a mesma coisa. Apoiar o Nunes simplesmente não é ganhar. Fazer um voto útil contra o Boulos ser do Nunes não é ganhar. E vamos continuar conscientizando as pessoas assim. E sabe o que vai acontecer, meus amigos? Provavelmente vai ser uma eleição bem apertada também. Porque o Boulos ele conseguiu ali o apoio da Tabata. A única candidata relevante que apoia ele. A Marina e o Datena. Datena eu não tenho certeza, tá? Eu preciso pesquisar aí. Estão com o Nunes. Parte do eleitorado de Massal provavelmente vai votar no Nunes. Mas eu acredito que grande maioria a grande maioria vai fazer um voto de protesto. E vai votar nulo. Digita em 28. E não faça um voto de protesto no Boulos. Não faça isso não, gente. Ah, não é a mesma coisa, Lutero? Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas não suje suas mãos com isso, não. Cara, foi um livramento de Deus. Uma bênção de Deus, cara. Eu tava pensando, caralho, ó. O Massal vai ser cobrado e ele vai ser obrigado a apoiar o Nunes e vai passar um tempão ouvindo. Que essa mesma galera que tá enchendo, tá bichando o saco é a mesma galera que ia ficar, ué? Tá apoiando o Nunes agora no segundo turno? Não foi você que disse que ele era bandido? Que ia prender? Que história é essa? Aí se ele não se manifestasse, essa mesma galera é, tá ajudando Boulos, né? Quer dizer que se não apoia o Nunes é porque tá apoiando Boulos. Votar no Nunes agora é dar voto pro Boulos. Essa mesma galera, cara. Só que foi um livramento de Deus, cara. Porque o Massal chegou lá na humildade, na estratégia. Galera, é o seguinte, velho. Continuo achando o Nunes tudo que ele é. Continuo achando o Nunes um cara desprezível. Mas, ó, se o Nunes considerar alguns dos meus projetos, olha que legal. Massal não pediu o caso. Pediu só pra que alguns dos projetos dele, né? As ideias de proposta que ele teve durante a campanha, né? Fossem analisadas e executadas. Ou, pelo menos, tentasse levar essa consideração, né? No governo Nunes. Mas, graças a Deus, graças a Deus, velho. Obrigado, sim. Que Tassísio, Valdemar e Bolsonaro disseram que não precisa do Massal. Massal, fica de fora dessa, Massal. Sai fora dessa. Vai cuidar da sua vida, rapaz. Tem uma esposa linda, bicho. Filhos bonitos. Uma família lindíssima. Vai cuidar da sua família, rapaz. Fez merda? Fez. Você sabe que você fez merda. Fez merda. Mas, diante da galera que tá aí, dá pra passar um pano pra você? E eu passo pano mesmo pro Massal? Dá pra passar pano? Massal ainda é um bebê. Existe uma diferença muito grande entre um adulto fazendo merda, cagando na calça. E um bebê, um garotinho, da idade da minha filha, quatro anos, tá aqui atrás, fazendo cocô. Então o Massal ainda é um bebê na política, dá pra passar pano pra ele, dá pra trocar essa fralda dele, de boa. Então, Massal, vai cuidar da sua família, cara. Vai se preparar pra 2026. E se não quiser sair, tá de boa também. Já contribuiu muito. Muito. Massal não é santo, galera. Mas ele contribuiu muito nessa eleição, desnudando o sistema, mostrando de fato que o teatro das tesouras ainda tava aí. Que o Bolsonaro, de fato, se vendeu. Mostrando que o sistema quer sempre os candidatos que eles possam controlar. Independente se for esquerda ou direita. Então veio a direita raiz, como o Ricardo Salles e o Pablo Massal, pra falar como o sistema de fato é. Fala, jovem! E aí? Então, pessoal, não vamos dar munição pra essa esquerda, tá? E a chamada direita limpinha. Quem tá falando de vocês? Não fica falando da gente, não. Ah, então quer dizer que você é marçalista? Não, cara. Eu sou antissistema. Quem apresentou discurso de antissistema? Não foi o Massal. Errou? Errou. Fez pegada? Fez. Aí, na boa, velho. Na boa. Numa guerra, numa guerra, você não pode esperar que o soldado vá ficar certinho o tempo todo. Qual foi o erro do Massal? Desviar dinheiro público? Invadir casa dos outros? Ameaçar dar um golpe de Estado no Brasil? Pregar em uma ideologia nefasta que é a ideologia de gênero pra nossas crianças? Apoiar ditaduras? Dizer que a Venezuela não é o modelo de democracia que eu acredito? Dizer que a Venezuela é uma democracia? Apoiar terroristas do Hamas? Esse foi o crime do Massal? Cara, se esse é o erro do Massal, então você tem motivos pra dizer que ele é igual todo mundo. Se esse não foi o erro do Massal, comparado aos outros, desculpe, não dá pra dizer que ele é a mesma coisa. O Massal é completamente diferente, mesmo com os erros dele. E se o Massal não quiser sair candidato em 2026, como eu falei, ele já cumpriu o papel dele. Tá? Quem acompanha o canal sabe por que eu tô no carro, por que eu tô gravando esse vídeo no carro. Estou com a minha filha Saúl e Quinto dando voltas, fazendo ela aliviar a carga sensorial, porque tá muito calor, por isso que eu não tô no estúdio. E é isso. Pensem no que eu falei, ou se tiverem deixado de falar alguma coisa importante. Deus abençoe vocês.